Estiagem e queimadas preocupam as autoridades e a população das regiões leste e nordeste. Em cidades do Vale do Mucuri, por exemplo, ocorrências de incêndios têm sido registradas nesta época do ano. Em Atalé, o incêndio deixou mais de 800 clientes da CEMIG sem energia por algumas horas. Os equipamentos nos postes foram danificados. A empresa restabeleceu de forma emergencial o fornecimento. Em Teoflotone, o fogo se alastrou para a subestação de distribuição de energia da CEMIG. O comando da Polícia Militar de Meio Ambiente alerta. A punição para quem provoca incêndio em vegetação aumentou. Houve uma alteração significativa no artigo 41 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, que trouxe a seguinte redação. O incêndio pode provocar incêndio em floresta ou demais formas de vegetação, reclusão de 2 a 4 anos. Anteriormente, falava mata ou floresta. E, diante dessa situação, quaisquer tipos de incêndios colocados na zona rural ou até mesmo no perímetro urbano, em que se possa identificar autor, esse será preso por parte da Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil para as demais providências. Incêndio de vegetação seca pode provocar situações gravíssimas, como aqui, na subestação da CEMIG, em Teoflotone. Ela é responsável pela distribuição de energia de pelo menos sete cidades do Vale do Mocuri e atende uma população estimada em torno de 200 mil pessoas. O fogo começou do lado de fora e invadiu a subestação. Militares do Corpo de Bombeiros apagaram as chamas, segundo o comandante das equipes, que evitaram o desligamento da unidade. Com risco para a cidade até ficar sem energia, caso fosse atingida a subestação mesmo. Para evitar queimadas e incêndios, a polícia lançou uma ação específica de fiscalização e prevenção em todo o estado, segundo o policial. Durante esse mês de setembro, a gente está desenvolvendo a Operação Verde Minas, juntamente com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, para que possa levar de forma educativa e até mesmo repressiva durante esse período, aqui na região, haja vista a necessidade de se combater esses incêndios e evitar queimadas de formas irregulares aqui na região. O índice de acionamento dos bombeiros para apagar fogo e vegetação tem mantido uma média de sete chamados por dia, segundo o militar. Além de lotes vagos, o militar diz que existem equipes em outras áreas do Vale do Mocori para combater incêndios em grandes proporções. E nós temos também a área do lixão, que tem muita vegetação próxima ali, que pode vir a atingir o lixão em si. Obrigado. 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 Obrigado.